Olá amigos, olha eu aqui de novo trazendo novidades pra você que procura imóveis na praia pra comprar. Gente, olha só a distância da praia que nós estamos, ó. A praia é logo aqui pertinho, no finalzinho dessa rua. Eu tô vendo um mar daqui, acho que dá pra você ver pela filmagem também, ó o pessoal andando de bicicleta. É um bairro bacana, gosto demais desse bairro. A nossa imobiliária é bem aqui pertinho. E a casa que eu vou te mostrar é essa aqui, ó, bonitona, ó, com piscina, dois dormitórios, terreno grande com 300 metros quadrados. Olha a calçada, gente, já amei, gamei aqui na calçada. Tem paisagismo, tem portão em alumínio, portão social, portão de garagem. Vamos lá comigo? Vem conhecer, ó, portão automático, gente, olha que bacana. Portão automático, você não vai ter nenhum tipo de problema. Entra com o seu carro aqui, ó, bonitinho, não precisa se esforçar a fazer nada. Olha que terreno, gente. Terreno bom, né? Dá uma olhada. Vem comigo, eu vou te mostrar essa parte aqui, ó. Olha o portão fechando aí. Essa parte aqui de fora é a área de lazer do imóvel. Tem uma piscina com cascata. Imagina você e sua família aqui, ó, curtindo esse sol gostoso que tá hoje aqui em Itanhaém. Uma piscina bacana, com prainha, com hidromassagem, bordas em mármore, cascata em inox. Tem esse espaço aqui, esse deck muito bonito também. Aqui ainda tem nesse lado esquerdo, nesse meu lado esquerdo, ainda tem aqui um canteiro bacana aqui, ó. Com manjericão, com alecrim, um monte de coisa legal aqui. Chá de erva cidreira. Olha que legal. Bacana mesmo essa parte. Tem uma rede preguiçosa ali. Tem verde, gente. Tem verde. Eu gosto de casa com verde. Vamos lá conhecer? Eu vou te falar o preço dessa casa daqui a pouco. Você não vai acreditar, gente. Tá muito barata. Uma casa que vai com móveis e tudo. É só você trazer os objetos pessoais, roupa de cama, essas coisas, e pronto. Olha que bacana a área gourmet do imóvel. Tem uma churrasqueira legalzona, tem pia ali, tem balcão, já vem com freezer aqui fora. Já vem com mesa, com banco, uma bancada legal. Essa varanda também, eu gamei na varanda, gente. Olha que bacana. Uma varanda completamente coberta. Aqui é uma vaga coberta. Aqui é a varanda do imóvel. Olha desse ângulo aqui a vista que você tem. Muito bacana mesmo. Um terreno grande, uma casa espaçosa, confortável. Olha só. Vamos aqui atrás. Aqui cabe carro, viu, gente? Se quiser colocar carro até aqui atrás, você pode colocar porque cabe tranquilamente. Aqui atrás ainda a gente tem esse espação aqui, ó. Vou filmar desse lado pra você ver também por esse ângulo. Olha que bacana a casa. Casa bonita mesmo, casa boa. Essa casa aqui é boa pra morar, viu? Você que gosta de casa boa, tá procurando casa pra morar? Tanto pra morar quanto pra veraneio. Mas quem quiser morar, aliás, quando o imóvel é bom pra morar, ele serve pra tudo, né? Aqui é um espaço onde é guardado aqui um depósito, né? Na verdade, mas é um banheiro, viu, gente? É banheiro, não é lavabo, não. Então eles usam pra guardar as coisas porque já tem bastante coisa lá na frente. Olha aqui atrás tem todo, tem grades na casa. Vamos entrar pela cozinha? E aí eu te mostro o restante do imóvel. Uma cozinha boa também, já vem com planejado ali, com móveis, uma mesa, geladeira novíssima também. Cozinha muito boa, azulejada até o teto. Casa de laje, viu? É laje aqui. Olha a sala aqui grande. Sala gigantona, bonita, arejada. Você abre essa porta aqui, abre a da cozinha, entra um vento gostoso aqui, ó. Olha que bonito. Uma sala aqui, do meu lado esquerdo tem essa parte aqui que é um 3D bonito também, né? Uma casa já vem com TV também aqui, bem legal. Olha isso aqui, Deus é bom o tempo todo. É verdade, é verdade mesmo. Vem aqui que eu vou te mostrar esse lado direito aqui que a gente tem uma suíte aqui, ó. Além da cama de casal, pra você ter uma ideia do tamanho do dormitório. Tem duas de solteira aqui, tem uma beliche aqui e uma de solteira aqui. Então é um dormitório grande, né? Não é um dormitório pequenininho, não. E aqui o banheiro, banheiro novo, bonito também, ó. Banheiro grande, espaçoso. Agora eu vou te mostrar o outro banheiro, que é o banheiro social. E vou te mostrar o outro dormitório. Esse é o social, com box bonitão também, ó. 3D ali, banheiro completíssimo. E aqui o segundo dormitório, que também é grande. Também tem uma cama de casal e duas de solteira aqui, duas beliches. Grande, né, gente? Agora eu vou te falar o preço, você não vai acreditar, gente. Tudo isso que você está vendo, bem pertinho da praia, a 10 minutinhos do centro da cidade de Itanhaém, terreno grande, gigantão, 300 metros quadrados, tudo isso pode ser seu por apenas R$495 mil. Tá ou não tá barato? Com certeza tá muito barato. R$495 mil é o que você vai pagar por essa casona completíssima, com área de lazer linda, piscina nova, com área gourmet também linda, com jardim, com grama, com dois dormitórios, com um quintal grande, espaçoso. Tudo isso pode ser seu só por R$495 mil. Gostou do imóvel? Eu amei esse imóvel. Se você gostou do imóvel, se o imóvel se encaixa no seu perfil, pega o seu telefone agora e liga pra mim. Meu WhatsApp é 13 981 10 22 31 L Imóveis Litoral. Liga pra mim se você quiser financiar, é possível. É só me ligar que eu faço uma simulação. Vou te falar o valor da entrada, das parcelas e em quantas vezes você pode adquirir esse imóvel lindo aqui na praia. Gente, vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!